E olha, começamos mais um vídeo de FIFAR Você, vocês, 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 deixa 200 likes Vai ser sorteado de comer Ghegine 2 aleatóra gheine Pelozarei Pelozarei Ela era Vou pegar o meu dinheiro Vou pegar Oh, não... Oh, eu estou, oh, oh Oh, oh Oh, oh Vou pegar um meu dinheiro Vou pegar um dinheiro Tá bom? da a a a a a a É bom, gente. Paso que eu vou deixar aqui. Passar! Eu quase que eu não Stewarta não falhar dois, mas já não deu para alas do local. Ta-da! Pula! 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 Ai, Fabrício! Isso que eu vou falar no meu canal, a todos os fininhos, o meu islação, e esses like lá no meu canal. Fabrício! Fabrício, Fabrício. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.